Como desativar o pagamento por aproximação do cartão Nubank Acesse o seu aplicativo Toque em Meus Cartões Escolha qual cartão deseja desativar o pagamento por aproximação Toque em Configurar E em Compras por aproximação Deseja desativar o contactless Toque em Desativar Pronto Toda compra agora será necessária Inserir na maquininha e digitar a senha Caso deseja ativar o pagamento por aproximação Puxe a barra de holagem para o lado Toque em Ativar Gostou dessa dica? Já deixe seu like Se ficou com alguma dúvida Comente aqui abaixo nos comentários Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos E se ainda não se inscreveu no canal Se inscreva Para mais dicas e informações Sobre cartão de crédito e conta corrente Obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo Tchau 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 E aí Tchau Tchau, tchau.